Bom, a Jovem Pan conversa agora com o deputado federal eleito pelo DEM aqui de São Paulo, Kim Kataguiri, líder do MBL. Deputado, bom dia. Aliás, por imagens aqui no nosso Jornal da Manhã, parabéns pela eleição. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vila. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos. Deputado, uma polêmica já começa a cercar o seu nome para a corrida à presidência da Câmara. Você tem 22 anos e, teoricamente, na linha sucessória, se o presidente se ausentar, quem assume o comando do país, depois do vice, obviamente, é o presidente da Câmara. E, com essa idade, você não poderia assumir a presença da República. De que forma, primeiro, a primeira pergunta, de que forma você vai tentar se viabilizar para chegar à presença da Câmara dos Deputados? Bom, antes de qualquer coisa, o que hoje os julgados do Supremo Tribunal Federal, do TSE, e o que a Constituição e o Regimento Interno da Câmara determinam, não é de que o presidente da Câmara tem de ter, no mínimo, 35 anos. Eu explico o porquê. Primeiro, o que a Constituição determina é a necessidade de titularidade primária, de 35 anos, de você ter 35 anos, para se eleger ao cargo de presidente da República. Não exige para titularidade secundária, ou seja, para assumir temporariamente a presidência da República, mesmo porque não há hipótese na Constituição do presidente da Câmara para assumir permanentemente a presidência da República. Em qualquer caso, ou ele assume enquanto o presidente estiver fora do país, ou se não tiver, se houver, por exemplo, um processo de impeachment ou de cassação, ele é o responsável por convocar novas eleições diretas ou indiretas. Então, de qualquer maneira, ele nunca assume definitivamente a presidência da República, o que caracteriza titularidade secundária. De qualquer maneira, você também tem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que julgou recentemente, aliás, em 2016, a DPF 402, relator ministro Marco Aurélio, que basicamente eles foram decidir se o Renan Calheiros poderia continuar sendo presidente do Senado, porque ele havia se tornado réu. E o presidente da República não pode ser réu, ele, por estar na linha sucessória, portanto, não poderia ser réu também. E o que ficou decidido no Supremo Tribunal Federal? Ele poderia continuar sendo presidente do Senado, mas não poderia assumir temporariamente a presidência da República. Ou seja, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu poderia disputar a presidência da Câmara, eu poderia assumir a presidência da Câmara, mas não poderia assumir a presidência da República. No caso, assumiria o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O que faz completo sentido dentro de uma interpretação constitucional, porque você imagine só, nessas eleições as urnas já demonstraram que elas querem cada vez mais políticos mais jovens. É claro que a gente ainda teve uma mudança significativa, mas você ainda tem diversos parlamentares aí nos seus sétimos, oitavos mandatos. Mas vamos supor, 2022, 2026, que isso mude, que você só tenha parlamentares até 34 anos. Então, quer dizer que você tem o requisito só de 21 anos para disputar a eleição para deputado federal, e a Câmara ficaria sem presidente, porque ninguém teria dado o suficiente para assumir a presidência da Câmara. Essa hipótese nunca vai acontecer aqui. Isso nunca vai acontecer aqui, não exagera também. Mas isso é uma possibilidade jurídica. Não, perfeito, eu sei. Pode até ser improvável, mas é uma possibilidade jurídica que tem de ser levada em consideração na interpretação da lei constitucional. Agora, você para para ver como seria incoerente esses deputados que argumentam que eu não poderia assumir a presidência da Câmara, porque eles não falaram absolutamente nada quando Renan Calheiros, réu, continuou sendo presidente do Senado. Ou seja, um bandido pode ser presidente do Senado, mas alguém simplesmente por não ter idade e não pode ser presidente da Câmara é uma incongruência tanto política como constitucional e jurídica. É, tudo bem, Kim. Eu acho que isso dá uma boa discussão. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente, mas vamos entender, vamos à questão originária. Por que você quer ser presidente da Câmara? Qual a razão? Qual é a questão central? Perdão? Não, não. Qual é a questão central, Kim? Por que você quer ser presidente da Câmara? Quero ser presidente da Câmara porque eu acho que o Poder Legislativo vai ter papel central no próximo governo, na próxima legislatura. E justamente por isso você precisa de alguém que esteja compromissado com reformas estruturantes para o país como uma reforma previdenciária que deixa a Previdência igual para todo mundo. Não interessa se você é político, se você é servidor público federal, se você trabalha na iniciativa privada, se é pedeiro, se é médico, se é professor. Todo mundo com o mesmo regime previdenciário. E a gente sabe que tem de fazer algo para cobrir o rombo que está em mais de 269 bilhões de reais. Uma reforma tributária para simplificar o sistema do nosso país, que já vem sendo sinalizada por exemplo, por Paulo Guedes, que possivelmente será ministro da Fazenda. Também fazer essa reestruturação para que você tenha mais justiça tributária e você não tenha tantos impostos concentrados no consumo que fazem com que os mais pobres paguem proporcionalmente mais impostos. E também implementar a pauta de segurança pública, que é uma demanda da população, que vários deputados se elegeram com essa pauta e precisa também ser conduzida e ser pautada para que, por exemplo, a gente tenha um cívico completo de polícia, para que as polícias concentrem o poder de prevenção, de repressão e de investigação desses crimes e que ao mesmo tempo também a gente faça uma reforma no Código de Processo Penal para permitir e para fazer com que a partir do momento que essa reforma aconteça os criminosos cumpram toda a pena dentro do presídio, não tenha aquela saída temporária de dia dos pais, de Natal, não cumpra a pena só um sexto e depois já possa sair todos os dias da cadeia e também faça-se cumprir a lei de execução penal que basicamente já determina, isso não é projeto meu, não é projeto de deputado nenhum, já está previsto na legislação, que o preso trabalhe para se sustentar, sustentar a própria família e também indenizar a vítima. E só para a gente fechar a nossa conversa, o DEM, o seu partido, liberou os filiados a votar em quem quiser no segundo turno. Você gostaria de se posicionar em relação a isso? Você já se posicionou? Já me posicionei, meu voto é de Jair Bolsonaro, todos sabem as críticas que eu tenho a Jair Bolsonaro, todos sabem as divergências que eu tenho de Jair Bolsonaro, mas de qualquer maneira, para qualquer um que leu, e vocês leram, o plano totalitário de poder do PT é assustador você pensar em censura na imprensa, em conselhos populares, substituindo o Congresso Nacional, ou em aparelhamento do Ministério Público e do Judiciário. Então, meu voto é de Jair Bolsonaro justamente para impedir a implementação desse plano. Kim Cataguiri, deputado federal eleito pelo DEM aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, pela gentileza e até a próxima. Eu que agradeço. Um forte abraço e obrigado pelo espaço.